E tem bronca da comunidade, o Manuel, morador do loteamento Jardim Bahia, mostrou a situação das ruas. A situação está bem difícil ali na entrada do bairro Soledade. Segundo o seu Manuel, está uma bagunça. As ruas estão intransitáveis. Vamos ver o vídeo que ele gravou. Olha aí o que fizeram. Jogaram o lama aí, entupiram a caixa. Nem para afastar ali a tampa, para descer as águas, e jogando água de lá direto com a bomba aí. Vai para isso. Botou a bomba aí, alagou a rua todinha, alagou tudo. De lama, de tudo. Entupiu a manilha, entupiu tudo. E aí simplesmente pararam, foram embora e largaram tudo aí. A Imurbi informou que a Deso está no loteamento Jardim Bahia, implantando rede de esgoto. E que tão logo a obra seja concluída, a Imurbi vai entrar de imediato para realizar a pavimentação das ruas e a construção de calçadas. 90% da rede de drenagem já foi implantada pela Prefeitura em todo o loteamento. Já a Deso informou que a obra não está parada e que a chuva atrapalhou os serviços que estão em fase de conclusão.